Nesse vídeo eu vou te revelar todos os segredos por trás do aplicativo do avaliador premiado. Se você ainda tá em dúvida se ele realmente paga, se funciona, se serve mesmo pra Android ou pra iOS, você que tem iPhone, tá em dúvida se ele realmente dá pra baixar. Nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade porque eu comprei, eu testei durante 30 dias, eu vou te falar quanto que dá pra colocar no bolso, que é o principal, tá? Quem tá nesse aplicativo sabe que dá pra você colocar dinheiro, mas quanto que dá pra você colocar. Então é muito importante você ficar até o final desse vídeo, porque dá pra você ganhar dinheiro com o avaliador premiado, mas dá pra você perder também o dinheiro se você não seguir esse passo a passo, porque tem pessoas perdendo dinheiro todos os dias por não saber dessa informação. Como esse aplicativo, o avaliador premiado, ele é tão vendido, tá? Ele tá tão famoso, subiu muito a ascensão dele, na hora que você vai fazer sua compra, eles oferecem ali pela metade do preço e na hora que você vai baixar o aplicativo você não tem nada porque você perdeu o seu dinheiro, foi enganado por esses plagiadores aí na internet, tá? E antes que você me peça, antes que você me pergunte, já vou deixar o link do site oficial de onde eu comprei, o meu aplicativo vai ficar na descrição do vídeo, fixado nos comentários, assim você vai evitar de fato de perder o seu dinheiro. Dados esses alertas importantes, bora pro vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, mas que você não saia com dúvida. Assim que você fizer a compra do seu aplicativo, você já vai baixar, que serve tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Pra pessoas que ainda estão em dúvida, dá pra você baixar. Ele foi disponibilizado nesses dois sistemas, você já pode começar a ganhar dinheiro, vai aparecer ali uma esteira de produtos ali que você vai avaliar. Então, por que que você ganha dinheiro com isso? Porque toda vez que você faz a sua curtida ali, que você fala se você gostou, se não gostou, são dois botões, um verdinho que gostou e um vermelho que não gostou, e é simples, tá? Vai pra um banco de dados ali, agora imagina comigo, mil pessoas ali de São Paulo, porque eles têm ali nos seus dados cadastrais a sua localização, de onde você é. Então, imagina mil pessoas colocando que não gostou, eles vão direcionar esse outro tipo, outro modelo, o próximo lançamento, pra que venda cada vez mais, tá? Porque eles não fazem as cegas, tá? Então, eles sabem muito bem fazer o marketing, e é por isso que eles te pagam, porque eu vou falar principalmente por mim, tá? Não sei você, mas se chega a empresa e fala assim pra mim, tem como você curtir e avaliar pra mim aí o seu dia todo aí de graça? Eu com certeza não faria, e eu acho que você também não faria isso, né? E é por isso que eles remuneram, é por isso que eles pagam, então é bem simples de entender, tá? Falando isso que eu tenho certeza que você já entendeu, agora quanto que dá pra colocar no bolso? Quanto que eu consegui faturar nesses primeiros 35 dias que eu tô utilizando no aplicativo, tá? Eu consegui fazer aí R$1.615,25, pra ser bem exato aqui pra você, porque cada centavinho vale o meu tempo, pelo menos o meu tempo, tá? Então eu acho que já vale a pena demais, porque tem muita gente que acha que dava pra ficar rico com esse aplicativo, mas não dá, tá? Então isso é mito, não tem possibilidade de você ficar rico com isso, mas dá pra você tirar uma excelente fonte de renda extra, principalmente por se tratar de você só precisar usar seu celular, um acesso à internet e o aplicativo do avaliador premiado, tá? Então é bem simples de você entender, e ele tá pagando mais que um salário mínimo, porque muitas vezes você vai ter que acordar cedo, pegar o ônibus lotado, passar frio, deixar sua família, sendo que você pode fazer isso pelo seu celular, com esse aplicativo. Quanto tempo vai durar? Ninguém sabe, só sei que agora tá pagando, e tá dando dinheiro, e é por isso que você não deve perder essa oportunidade também, tá? Comenta aqui embaixo se você já tá com esse aplicativo, se você conseguiu faturar mais do que eu já faturei, como eu deixei aqui nesse vídeo, e você que tá começando agora, tenta me superar também, depois comenta aqui, pra inspirar mais pessoas a fazer esse tipo de negócio aí na internet, porque se você não tá ganhando dinheiro na internet com o seu celular, você tá fora da realidade, você tá perdendo seu tempo, porque dá sim pra você ganhar dinheiro com tanta tecnologia, principalmente por esse aplicativo maravilhoso aí, que vem ajudando as pessoas. Segue esse passo a passo desse vídeo, que eu tenho certeza que vai dar muito certo pra você, que você também vai conseguir ganhar dinheiro com esse aplicativo, assim como eu e muitas pessoas estão ganhando. O link do site oficial tá aqui na descrição do vídeo, fixado nos comentários, evita mesmo de cair em golpes de internet, tá? Eu espero ter te ajudado e até a próxima.